Olá pessoal, aqui é o Ricardo Brito do canal Brito Brasil e da Universidade Forró Seja bem-vindo ao segundo episódio do Circuito de Forró no Teclado nº 7 E nessa série de vídeos você está vendo que é possível você aprender teclado e forró ao mesmo tempo Mesmo que você esteja começando do zero Por que eu digo mesmo que esteja começando do zero? Porque o pessoal pensa que o forró é muito difícil e que só consegue tocar quem já está no nível intermediário para cima Mas não é verdade Quem está começando do zero, quem está iniciando, consegue tocar forró no teclado E também consegue aprender teclado e forró ao mesmo tempo Então esse é o tema do Circuito de Forró no Teclado nº 7 para iniciantes Se você não viu o vídeo que eu faço todo esse resumo, mostra como é possível Prova por A mais B, assista o primeiro vídeo da série Aqui em cima tem uns vídeos em cima Os quatro vídeos em cima tem um setor liberador, se não estiver liberado você clica em cima E você vai ver, então clica no primeiro vídeo para você assistir, certo? Mais ou menos uns 20 minutos de conteúdo, o restante é alguns depoimentos e tudo mais Você reservando uns 20 minutos você consegue assistir o conteúdo principal desse evento Porque é um evento e a gente precisa também se comunicar e fazer toda aquela brincadeira Não é uma aula formal, é um evento, certo? Então a gente mistura a aula, mistura questão de mentalidade e várias coisas E no vídeo de hoje, o que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender as levadas de forró pé de sério Olha que legal, o tradicional é baião, chota e racha pé A gente vai aprender essas levadas e vai aplicar em uma sequência de acordes Aí que vai ficar bacana E no final do vídeo também eu vou dizer também Por que eu resolvi compartilhar meu conhecimento com a internet E vou também revelar, a gente hoje em dia chama spoiler Vou revelar qual vai ser o assunto do próximo vídeo, certo? Também eu quero agradecer a todos os comentários enviados nos grupos do Whatsapp E todas as mídias, todos os canais de comunicação Principalmente no grupo do Whatsapp Comentários como o do José Ivan que diz aqui Assisti a videoaula, gostei muito Aprendi coisas que não sabia sobre o campo armônico Comandado muito bom aqui Vou botar aqui o lado do Cleverson Olha o que ele falou, olha Não agradeço a elogia não A gente é que tem que te agradecer por ter um profissional de sua altura À disposição de a gente A gente é que tem que parabenizar pessoas como você Que dedica seu tempo a nos ensinar E que nada mais justo que paguemos pelo seu tempo que é dedicado Afinal de contas, todos nós temos um tempo para refletirmos e aprendermos E formando aqui uma grande comunidade Nova aqui de tecladistas Eles não querem aqui que eu termine o grupo aqui de intermediários Certo? Vocês que estão assistindo também Então eu já vou deixar aqui esse grupo de presente Quando terminar o circuito eu vou sair do grupo Para ficar o pessoal de presente E aqui, ó, derivando disso Concordo com o nosso amigo Jesse Em tudo que nós temos Agradecer a você Ou seja, para mim Esse ato de humildade de estar nos ajudando dessa forma Não é para todo mundo, já não, viu? Já era seu fã, agora nem se fala Só com relação ao vídeo E quando vi você sorando Já começou, eu doei os dedos Valeu, parabéns É uma comunidade Muito animada Um ajudando o outro também Um dando a dedica para o outro Dando ritmos Um dando a dedica para o outro Aqui a foto aí O flaps Você botou aí Então é uma comunidade forte de tecladistas formando Que gostam do forró Gostam do teclado Muito feliz para essa comunidade O pessoal, todo mundo empolgado Oi galera do canal Brito Brasil Universidade do Forró Estou gravando aqui um pouco para agradecer A esse grande maestro Brito Brasil Grande maestro das teclas Amigo Brito Eu só quero, meu irmão Te agradecer Pela tua paciência E a tua disposição Para nos ensinar Quando eu comprei o teclado Não tinha Ninguém aqui para me ajudar E eu saí procurando pela internet E me inscrevi no canal Universidade do Forró E em seguida o canal Brito Brasil E foi maravilhoso Conheceu o seu trabalho Para mim foi espetacular Eu quero te dizer que estou feliz Por a gente estar já finalizando o segundo curso Lembro que eu já fizemos um Esse já é o segundo E mais e mais vão vir pela frente Quero lhe dizer que o prazer foi todo meu E a galera que estão participando desse curso Das teclas Que está na hora de nós se inscrever de novo Para continuarmos E estamos aí Na luta Espero também Chegar Ser profissional também E junto É ensinar aqui um pouco Já do que eu já sei Já estou num projeto aí E vai dar certo Se Deus quiser Brito um grande abraço Irmão Obrigado por tudo aí E a toda a galera Das teclas Abraço Vamos ver aqui os ritmos De forma pé de serra Para a gente também Não colocar muitos ritmos Para não ficar pesado Então No pé de serra Com o atracional A gente tem o baião Tem o baião Que é mais rápido Tem o shot E tem o arrasto a pé Então A gente tem Esses ritmos aí Para a gente aprender Então vamos aprender De uma maneira simplificada Uma levada De cada ritmo Para a gente aplicar Certo Então para aplicar Nas músicas O que é que a gente Vai precisar Olha os ingredientes Vai precisar De saber os acordes E saber as levadas Aí tem um ingredientes Se você souber fazer As inversões Dos acordes Melhor ainda E se você Saber fazer O encaixe dos acordes Com cada inversão Que é Encadeamento de acordes Aí fica o ingrediente Completo Mas se você Tiver Subir acordes E levadas Já dá para Comprar uma música Se você souber As inversões E encaixe De acordo Melhor ainda Então Vamos começar Com o baião Certo Em dó maior Então Então a levada Que o Luiz Gonzaga Usa muito Essa daqui Então a gente Vai A bateria Vai fazer A mão esquerda Então a gente Só vai ficar Direita Ó Certo Então isso é uma levada Simples Levada de baião Existe muito Né Existe milhares Né Existe muito Existe muito Então a gente Não vai sobrecarregar Quem é iniciante A gente vai Vamos começar Com o feijão Ou com o arroz Então ó É Dó 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 maior Dó Mi Sol Né Você fica aqui Tá Um E Dois E Um E Dois E Um Parece com aquela Bixote simples E aí você vai Acentuar no i Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E você vai até Puxar Ó Um E Dois E Um E Dois E Então ó Quando eu fiz errado Um E Dois E Um E Um E E Um Um E E Um E Você pode até Dar essa puxada Então vamos aprender aqui com a bateria Vamos lá Um E Dois E Um E Dois E Um E Agora vamos puxar no i Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E E E Dois E E Um E Dois E E E Dois E E E E E Dois E Certo? Então essa é a levada do baião Aí só que o baião ele já vai ter 110 a velocidade 115 né Então você vai fazer Então você vai fazer Um Dois E Um Dois E Um Dois E E Dois E E E E E E E Você vê aqui pelo Um Dois E Um Dois E Um E Dois Tem os acordos Dó maior Quando eu olhei a terra Fá maior Vamos fazer com a segunda inversão Faixa esses dois aqui para o fá Fá e Lá Fá maior E Dó maior Na Fú B B Ó Sol Ré E C Ó B Sã Jó Dó maior Por que eu estou falando bem rápido? Para o vídeo não ficar muito grande, certo? Porque a gente está aprendendo muitas coisas Que a gente tem que ser em vídeos separados Né? Se fosse no curso A gente tem que ir ver só a levada Depois só isso Depois a aplicação Depois só acordes Para não ficar vídeos longos Então A gente está vendo tudo no mesmo tempo Então tá Eu estou falando mais rápido Né? Então Dó maior Fá maior Na fogueira D Sol maior Para a segunda inversão Dó maior Essas duas vêm para cá Sol maior Diz D São João Então Quando D Aí faz na mão esquerda Quando D A Terra D A D A D A Fogueira D São João Se o seu teclado só faz aqui Não D A D A D A Fogueira Aí só faz aqui D D São João D São João Pode ser também Então a gente vai aplicar isso Quando D A Terra Vem Então você vai Mesma coisa Olha D A A Terra D São É isso que você vai fazer No acompanhamento Só que você vai atacar No i Quando D A Terra Vem A L Então sempre quando você toca o lacoste você toca de leve e depois fica puxando em cima Olha Então o que eu vou dizer é que o grave está no baixo como sabe um tum 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 e a gente não faz certo a sanfona não faz nem fica só no contra quando ele se E A É Só isso Certo Agora a gente vai para o shot Está com dúvida volta aí o vídeo Manda dúvida lá para o whatsapp ou deixa nos comentários aqui abaixo certo Quem não está no grupo do whatsapp É Já Já tem um link aí para ir para o grupo do whatsapp Hum Pronto É Vamos agora para o shot O shot é mais tranquilo E vamos usar a asa branca no shot também para ficar mais fácil de entender Então Vamos fazer uma levada bem fácil de shot que é o seguinte Você Você vai cortar esse acorde em dois Dois pedaços O polegar E o miolinho que é o 3 e o 5 Ou 2 e 4 Então você vai divisir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Só que é bem mais rápido Então vai fazer um, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo? E vai fazendo a asa branca que é a mesma coisa E por que eu apertei o dó aqui? Porque o ator não está inventando aqui você sempre começa com o polegar aqui Vai começar com o polegar aqui então Quando lhe aperta Atendo na ponteira de São João Essa velocidade que eu treinei foi 49 É bem lento mesmo Agora vamos aqui 60 para ir aumentando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E não é ó Assim é para gaúcho Certo? Fica com gaúcho Aqui não Corre Tunga, naga, tunga, laga Tunga, laga Tunga, laga Tunga, laga Para fazer galaga Você tem que segurar Você tem que segurar A marca aqui ó Certo? Quando lhe A terra A terra A terra A terra A terra A terra Só isso A gente vai fazer uma cor da mão esquerda Quando lhe Então isso é um shot Ele é mais arrastado Mas não é 60 Vamos botar aqui A média dele é 70 para cima Então ó Se você não consegue fazer os acordes Nessa velocidade Então fica só no Dó maior Aqui ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 Quando lhe A De Se eu fosse fazer mais avançado Aí eu ia fazer Já dá mais trabalho a gente aprender isso Aí está aí quando a gente for avançando Certo? Agora para finalizar Arrasta pé Que é mais avançado Então a gente vai fazer assim Então como é que a gente vai fazer esse nó do fantasma? É parecido com o baião, certo? Bem só com o bienta Você vai tocar aqui o polegar e acorde Polegar e acorde Olha o polegar e acorde Quando eu li a terra de novo Quando eu li a terra de novo Quando eu li a terra de novo O polegar e acorde Polegar e acorde 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 Um, dois, um, dois Então o polegar sempre do um e do dois Um, dois, um Depois você vai repetir o polegar com o acorde Um, acorde E todinho Polegar, acorde todo O polegar, acorde O polegar, acorde O polegar, acorde Um, dois, um, dois, um, dois Ok? Então é essas as levadas De forma pé de serra Essa não foi de arrasta pé E você tiver alguma dúvida Fala lá no grupo do whatsapp Eu coloco aqui E mostra o seu vídeo Como é que você está saindo aí Se você não conseguir todas Foca em aprender pelo menos uma levada Certo? No circuito Porque Ele tem hora para começar A hora para acabar Se o vídeo estiver disponível Mais tempo Aproveita Mas geralmente Ele já fica indisponível Com uma semana Ou pouco tempo depois Então já aproveita E aprenda Se você não tem tempo Aprende pelo menos uma levada Para você já começar a usar O ritmo que você tem Mais dificuldade E você nunca usou Ou O ritmo mais fácil Para você começar Certo? Agora Quem não sabe acordes Está começando do zero Fala comigo Porque eu tenho Um Um PDF Certo? Uma apostilha Enseando a fazer os acordes Para você ter pelo menos Essa base do zero Sai do zero Agora muita gente Pode estar se perguntando Por que Eu compartilho meus conhecimentos Na internet Bem Eu acredito que O forró é uma ferramenta Que ajuda as pessoas A aprenderem Teclado Mais rápido Porque isso aconteceu comigo E me deu muita musicalidade Também Eu acredito que A gente não vai perder nada Com isso Compartilhando as coisas Com as pessoas Pelo contrário As pessoas vão Gostar mais ainda de música Vai ter mais gente Querem ter aula no teclado Vai ter mais gente Compartilhando conteúdo Mais músicos Mais música boa Porque é isso que a gente Está precisando De dar boa música De bons músicos De pessoas conscientes Da música E também porque eu sei Que não é todo mundo Que pode estudar comigo Que tem condições De estudar comigo Então eu disponibilizo Muito conteúdo Gratuito Nas minhas mídias No Facebook No Youtube Aqui nesse evento Também E eventos como esse E também porque Sempre foi meu sonho De fazer De ensinar as pessoas Meus conhecimentos Então já faz Já faz muito tempo Que eu comecei em 2001 Ensinar com o meu colega Ele não me pagava nada Ele ia lá em casa Eu ensinava pra ele Muitas pessoas eu ensino Quando eu vou tocar Em alguns cantos Eu ensinava gratuitamente Tem pessoas que eu ensino Em escolas Que eu também preciso Ter meu ganha-pão Eu tenho essa habilidade Eu cobro Mas muitas pessoas Eu ensinei sem cobrar E desde 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 que eu me entendo Por músico assim Que eu tinha Um 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 desejo De compartilhar Aquilo que eu tava percebendo Eu tava percebendo O que ia acontecer com a música Eu conseguia Analisar o que eu tava fazendo E rapaz É assim que eu faço Se eu fosse ensinar Então sem querer Toda vez que eu tava tocando Eu tava pensando Ah Assim que acontece Assim que Eu posso ensinar a pessoa Então eu sempre quis Ensinar E aí Eu digo Não Eu quero fazer um livro Ensinando Porque eu pensava Que todo mundo Tinha acesso A saber tocar forró Porque o forró Você Vamos fazer um parênteses aqui Tem vários livros Ensinando música Ensinando até jazz Salsa Mas não tinha de forró Então eu queria fazer um livro Pra ensinar as pessoas A tocar forró A tocar música brasileira Também outros ritmos E aí eu fui vendo No longo desse tempo No longo desse tempo Que as pessoas Não sabiam ler partitura Então Pra eu ensinar forró Na partitura Isso é complicado Porque as pessoas Não conseguiam ler Então eu resolvi fazer Video-aulas Pra ensinar as pessoas Mas o que acontece Foi no tempo Que o DVD Foi caindo mais E a internet Estava em alta E eu vi que a internet Era muito melhor Eu ia poder ajudar Muito mais pessoas E também ia ficar melhor Pra mim Porque eu não tinha condições De ficar fazendo Vários DVDs Enviando Então a internet Foi muito bom Porque tanto eu podia Deixar várias coisas Gratuitas pras pessoas Como também Eu poderia fazer Conteúdos pagos Para poder Eu me dedicar Somente A esse trabalho De ajudar as pessoas A tocarem melhor Então cada vez mais Eu vou me dedicando Quanto mais Eu tenho mais Alunos oficiais Eu tenho oxigênio Eu tenho um verbo Para poder investir Em outras pessoas Me ajudando E aí conseguir fazer Mais conteúdos Tanto gratuitos E melhorar Os conteúdos pagos Então por isso Que eu resolvi fazer Pela internet E até hoje Eu estou fazendo isso Eu estou cada vez melhorando A qualidade dos conteúdos Estou conseguindo Ter um pouco mais de tempo E aí vai aumentando A quantidade de pessoas E aí eu vou ter Que ter a ajuda De outras pessoas Eu estou precisando De ajuda de outras pessoas E primeiro eu tenho Que fazer tudo E agora eu estou Dividindo algumas tarefas Com algumas pessoas Alguns parceiros Então eu estou Muito feliz com isso E agora O forró está sendo Sempre bem divulgado Estou vendo aí Tem outros tecladinhos As pessoas que estão Divulgando o forró Os ritmos Então o forró está sendo Fortalecido O forró tradicional Nada quando o forró É estilizado Cada um toca O chique que quer Mas eu gosto Mais do tradicional Certo? Então é uma coisa Que está sendo Fortalecida E essa é uma das minhas Missões profissionais É defender Promover O forró Que é da cultura Nordestina Para todo o mundo Quando estiver tudo Organizadinho Aí a gente vê Outros conteúdos E nesse sete vídeos Eu estou dando Uma breve introdução Como isso pode Te ajudar também Contudo para aqueles Que querem avançar Para o próximo nível Eu tenho um programa De treinamento Mais intensivo E bem detalhado Que vai te ensinar Passo a passo Como progredir Do nível que você está agora No nível pré-intermediário Intermediário Para o nível Pós-intermediário E até avançar Mas eu vou falar isso No próximo vídeo Porque esse vídeo Está ficando muito grande E o que você achou Desse vídeo O que você entendeu Dessa aula Qualquer coisa Sobre o que eu acabei De falar agora Dúvidas Sobre as aulas Ou qualquer Comentário Você pode deixar No grupo Do WhatsApp Ou você pode Clicar no botão Abaixo agora De comentários E deixar lá O seu comentário Que na medida Do possível Eu vou respondendo Certo? Um grande abraço E na próxima aula Eu vou fazer Uma coisa inédita Certo? Eu vou revelar A maneira Como eu estudo Teclado E vou criar O cronograma De estudos Para vocês Certo? E mais Não vai ser Só um não Eu vou colocar Três modelos De cronogramas De estudos Porque cada pessoa Tem um tempo diferenciado E assim Com os assuntos Que deveriam ser abordados Certo? Para vocês Pesquisarem Claro que eu não vou Ensinar cada assunto Por quê? Porque é um cronograma De estudos Certo? Então geralmente Eu ensino os assuntos Todos os meus cursos Ou ensino No YouTube Mas aí você pode Ir pesquisando De um canto Ou de outro Mas só de ter O cronograma Com o tempo certo Para você Ter resultado Estudando Menos tempo E ter mais resultado De uma maneira Mais organizada Isso vale toda a pena Inclusive eu Vou pegar A pesada agora Para voltar A estudar mais Vou voltar a estudar mais O bom é que eu trabalho No tocando E estou estudando Mas eu vou Fora isso estudar também Caso eu quero dar Um upgrade Crescer um pouquinho também Tocando Quero tocar melhor Certo? Então vai ser na próxima aula Certo? Vem aí a data Não perde a aula Porque na aula Eu vou explicar Revelar o segredo Como é que eu estudo E como você deveria estudar E também para você Poder baixar o cronograma Porque se você não assistir E perder o ciclo de forma Não tem como você baixar o cronograma Certo? Então Um grande abraço Deixa o seu comentário abaixo O que você achou Dessa aula O que você aprendeu Certo? Ou aqui abaixo No botão de comentário Ou então No próprio grupo Do WhatsApp Porque isso Gera muito incentivo Para todo mundo Certo? Um grande abraço E até O último episódio Do circuito de forma Declado número 7 Declado número 7 Declado número 7